Fala pessoal, hoje é meu segundo dia de uso da EV1 Sport e eu quero mostrar pra vocês antes de eu sair como é que está o status da bateria lembrando que eu estou usando a mesma bateria que eu usei ontem hoje é dia 28 de junho ontem 27 de junho, hoje é segunda-feira então lembrem-se que ontem o odômetro total ele parou aqui em 24.8 ele agora está 25.1 esse é o deslocamento até o meu prédio eu estou aqui na portaria do meu condomínio e a bateria parou ontem com 43% e agora eu estou com 41% então eu tenho que subir uma ladeira, tudo mais tenho que me deslocar até o meu prédio então tem esse gasto não mexi, não rodei, não fui em lugar nenhum então está tudo aí certinho como eu fiz da outra vez quero deixar aqui marcado, vamos olhar aqui deixar o mais perto possível para vocês olharem eu vou tirar uma foto também para ficar tudo registrado certinho porque eu quero mostrar aqui para vocês que eu não estou inventando nada para depois pensar que eu estou inventando que eu estou criando situação eu vou tirar uma foto, vou registrar beleza? vamos agora habilitar o Strava está aqui o Strava vou iniciar beleza? e é o seguinte o percurso hoje é entre 13 e 14 km eu vou lá para a RL Motos e vou aproveitar para fazer esse teste aqui da bateria e continuo com a mesma bateria de ontem a bateria sobre essa lente está desconectada tanto que vocês só veem uma bateria aqui caso eu precise e aí vamos lembrar de uma coisa não muito boa e esse é o problema ontem eu fiz um percurso de 24 km esses 24 km consumiram 57% da bateria isso não é bom então agora a gente está com 41% isso é só deslocamento da portaria do meu condomínio até o meu prédio enfim pessoal não são boas notícias vamos ver aí até onde vai eu tenho uma bateria reserva não posso correr o risco de ficar na rua então eu deixei desconectada a outra bateria que está 100% então vamos ver até onde vai essa bateria tá bom? simbora pessoal eu vou começar no nível 2 porque ainda não atingi a via expressa eu vou pegar a alça de retorno um viaduto de retorno então eu não vou acionar o nível 3 não vejo necessidade e vou tentar economizar o máximo tá? e eu quero que vocês também saibam quando é que a moto vai começar a perder potência ela já está com 39% eu não passei nem de 50km pelo que eu estou vendo aqui continuo na marciota ela já desceu para 39% então eu quero mostrar a percepção de quando a bateria quando, que momento que a bateria começa a entrar na moto no caso a scooter entra no modo aí de de economia e aí ela começa a diminuir a potência eu vou dizer isso para vocês agora a gente vai entrar na via expressa eu acredito que com 40% ela já começa aí a fazer economia mas vamos tentar aqui vamos testar aqui está normal está mantendo os 60km eu vou ativar o 3 modo 3 para poder eu circular normal aqui no vídeo de ontem eu acabei não falando de alguns detalhes que eu quero comentar aqui agora em relação a ciclística suspensões visibilidade do painel foram algumas perguntas que vocês me fizeram no instagram e no vídeo de ontem lembrando eu gravei ontem as primeiras impressões gravei ontem não publiquei ontem na realidade eu gravei publiquei eu gravei no domingo é porque hoje é segunda-feira vocês estão assistindo isso na terça eu gravei no domingo e foi publicado na segunda-feira eu estou gravando hoje segunda-feira deu para entender? eu estou fazendo uma sequência não tem não tem espaço de tempo então eu estou gravando dia após dia eu quero fazer isso para a gente ter uma percepção legal da carga e da autonomia dessa moto dessa scooter aqui lembrando que ontem a autonomia não foi legal eu não eu não comentei nada no vídeo de primeiras impressões porque eu precisava fazer esse vídeo aqui para poder ter a base porque agora sim eu vou poder dizer para vocês como é que está saindo a autonomia dessa scooter aqui da EV1 Sport e é o seguinte ontem para rodar 24 km foram consumidos 57% da bateria é muita coisa tá ou seja não foi não foi bom a média a autonomia não foi boa 24 km 57% da bateria não é legal então agora eu estou já caiu para 30 enfim bora ver se a gente consegue chegar lá e qual é o o bel nisso de acordo com a volts com uma bateria você tinha autonomia de 100 km lembrando que eu nem alcancei 80 km ontem e eu hoje também não estou alcançando os 80 km eu estou aí na média de 70 no máximo 74 75 mas de acordo com Strava eu estou usando esse aplicativo para poder fazer a medida correta eu ontem tive uma média de velocidade de 36 km por hora a média então a média normal ok não enrolei muito o cabo não enrolei muito o acelerador e agora eu estou mais comedido eu estou mais econômico porque a bateria está caindo cada vez mais 28% e eu tenho que enfrentar 13 14 km até a RL Motos outra coisa eu não tenho ladeiras existem aclives e declives agora mesmo é um declive tem um declive aqui agora logo agora logo depois um aclive então não são ladeiras não pode se dizer que é uma ladeira isso aqui tá gente é um aclive e isso acontece em qualquer lugar e ontem eu fiz esse mesmo percurso então eu tive que subir uma ladeira só foi o que eu vocês viram no vídeo de ontem eu subi a ladeira a ladeira bem íngreme mesmo ali consome legal mas não justifica o consumo tão elevado de bateria não justifica porque praticamente esse percurso que eu estou seguindo é um percurso plano praticamente com aclives e declives coisas normais que é o sentido do aeroporto quem conhece aqui quem é de salvador aqui a gente está na avenida luiz viana e eu mais conhecida como paralela é uma via expressa de velocidade máxima de 80 km por hora e olha a diferença de ontem para hoje hoje já tem mais carro ontem era domingo na gravação de ontem vocês viram menos carros como eu falei então a velocidade de hoje eu estou aqui 60 65 com picos de 74 75 é mais que o suficiente está aí estou mantendo aqui 60 posso até ultrapassar esse carro mas eu estou eu vou ultrapassá-lo pronto vou tentar ultrapassá-lo para ver pronto beleza vou voltar aqui para o lugar e a bateria caindo 23% então é essa preocupação quem comprar uma EV1 Sport com uma bateria não vai alcançar os 100 km tá gente não vai mesmo se ontem eu fiz 24 e consumiu 57% enfim deixa eu falar depois a gente vai ver aqui o resultado quando eu chegar lá na RL Motos falando da das suspensões excelentes tá copiam bem assim como a suspensão da EV1 2019 essa aqui também muito confortável não dá fim de curso e bem legal que não dá fim de curso na frente eu lembro que eu tinha uma sitcom cara era cair em qualquer buraqueira qualquer lugar mais mais punk mesmo a frente batia dava fim de curso sepava né como a gente fala essa aqui não não tem isso tá com a EV1 Sport não tem isso não suspensão é muito boa copia bem confortável as vezes vocês me ouvem dar uns tremeliques na voz normal gente isso aqui é scooter a posição de pilotagem faz com que o diafragma da gente trabalhe de uma forma diferente a gente tá sentado né e aí sofre essa pressão no diafragma aí vocês ouvem esses essas mudanças na minha voz como agora não tem jeito qualquer scooter é assim vantagem também que eu quero falar da ciclística e do conforto é você ter a possibilidade de esticar as pernas poucas scooters no Brasil vendidas no Brasil você tem essa possibilidade o que eu posso dizer com toda tranquilidade aqui as duas que eu sei que você pode fazer isso é a N-Max e a EV1 Sport e a EV1 2019 você pode esticar a perna ou deixar o pé aqui então é incrível uma moto desse porte e pra quem acha que a EV1 é pequena é miudinha não galera ela é um pouco menor que uma PCX e ela é do porte se não do mesmo tamanho de uma Elite 125 e de um anel ok então é legal que dá pra você esticar a perna como uma N-Max eu tinha uma uma sitcom não dava pra fazer isso era bem chato e isso é uma das vantagens eu acho incrível da ó já senti aqui a bateria já começou a entrar no modo de segurança ó já deu uma uma chamada aqui ela já perdeu potência 15% já começou e pior que eu tenho que subir aquilo ali e aí eu não sei como é que vai ser mas vamos lá vamos tentar isso é que é ruim ó eu tô aqui no aviso pra essa minha velocidade tá caindo caraca 15% e a é galera barril ela cai de vez eu tô aqui ligado no retrovisor pra ninguém passar por cima já foi aqui aí ó 30km por hora caiu de vez putz caraca tô ligando aqui o pisca-alerta e foi de uma hora pra outra olha eu completei 10.6km 10.6km gente de 42% pra gente 42% a bateria tava quando eu saí de casa eu rodei 10km já entrou em 15% então 15% ela já entra no modo de segurança aqui eu não tô conseguindo passar de 30km e olha o risco você numa pista dessa de velocidade bom deixa eu tentar ir pro acostamento aqui e foi de uma hora pra outra é só vocês voltarem aí o vídeo que vocês vão acompanhar o exato momento ela não passa de pronto agora ela tá com 15 ela não vai passar de 30km por hora eu vou até o fim eu quero mostrar pra vocês e ela só tinha 10.6km gente como é que pode prometer 100km de autonomia gente se somar com o de ontem vai dar 34km 35 35 e assim gente eu peso 100kg e eu vou dizer uma coisa pra vocês vai ter gente argumentando ah é porque a primeira carga a primeira carga é assim mesmo depois a quarta carga pega tem amigos eu tenho amigos que são especialistas nessa área de mobilidade elétrica e eles já me disseram que essa bateria não tem isso não tá com essa bateria essa bateria que a volts anunciou que tem aqui não tem isso não já na primeira carga não tem esse negócio de depois da quarta carga melhora isso não gente tem que funcionar e eu digo que não tem isso porque na EV1 2019 não tinha isso eu rodei e atendia beleza era 50km a volts prometia 60km e eu batia 50km ok 10km que eu perdia pelo meu peso e pelo trajeto certo agora como é que eu vou pro outro lado meu deus do céu bora lá tomara que eu não morra eu tenho que ir pro outro lado entendeu gente tem que fazer o retorno cara não dá não dá não gente eu não vou que droga deixa eu encostar aqui dá não galera dá não eu tenho que ir pro outro lado dá não não vou me colocar em risco pra provar alguma coisa bom tá aqui ó 13% limitado a menos de 30km por hora 12km parei aqui 12km deixa eu ver aqui o Strava pegar o Strava aqui 12.5 12.5 velocidade média 44 não tem nem como dizer que eu tava na velocidade absurda entendeu não tava gente aqui ó 44 12km e meio e ela eu saí de casa com a bateria 42% bom vamos vamos agora desconectar vou conectar a outra bateria tá aqui deixa eu desligar a moto pronto desligou tá aqui a outra bateria gente carregada eu vou conectar aqui não tô nem desligando pra vocês verem todo o procedimento conectei agora vamos ver né aqui segunda bateria 100% zerou tá zerou tudo porque eu tive que desligar então vamos fazer as contas tá paramos aqui 12.5 vou deixar no modo 2 eu vou ter que botar no modo 3 porque eu vou ter que atravessar a pista por isso que eu não ia me colocar em risco galera tem um retorno que eu tenho que fazer ali não vou me colocar em risco nem a pau pra provar alguma coisa e aqui é barril ó aí ó ó o tanto de carro impossível eu conseguir fazer o retorno a 30 km por hora ou seja rodei ontem rodei hoje só consegui fazer 34 km cara como assim 34 não 12 e meio 36 36 km e meio como a bateria cara como é que pode não tem ladeirão não tem nada eu não eu peço 100 kg nem uma isso que é mais engraçado nem a EV1 2019 fez isso a EV1 2019 foi tranquilo claro a diferença é que essa moto tem mais torque ela consome mais é óbvio a resposta pra quem achar que eu tô sendo imbecil a resposta é óbvia é clara essa scooter aqui é bem mais forte do que a EV1 2019 e ela consome mais claro ela tem mais torque então ela puxa mais pois é então primeira bateria 36 quilômetros e meio só claro que vai ter alguém dizendo ah porque é a primeira carga repito não tem nada a ver se você conversar com qualquer pessoa que é especialista nessa área e pegar a especificação técnica dessa bateria da volts vai dizer que não existe isso não essa bateria não tem isso parece até técnica pra botar carro velho pra funcionar tem que sabe aqueles carros álcool velho com a cell 2 você tem que dar uma pancada na ignição jogar álcool dentro do carburador não existe isso não gente da mesma forma que a volts disse que isso aqui é um computador é um computador então pronto eu quero que funcione como tá lá no site exigido 100 quilômetros com uma bateria é uma pena mas enfim deixa eu continuar aqui suspensão excelente ciclística moto é muito fácil de manobrar muito fácil a manobrabilidade dessa moto dessa scooter é painel vocês me perguntaram tio Chico o painel é muito pra baixo não atrapalha a visibilidade olha não incomoda mas podia ser mais inclinado ele podia estar mais inclinado porque você realmente tem que olhar pra baixo praticamente pra você poder visualizar mas não me incomodou ok é bem visível bem legal mas realmente podia ser um pouquinho mais alto um pouquinho mais inclinado pro piloto e é muito confortável muito confortável principalmente pra você poder esticar a perna quem é mais alto pessoal de 1,90m pessoal gigante vai poder rodar nessa scooter tranquilamente porque ela ela tem a possibilidade de você esticar as pernas como eu tô aqui e de você que é mais alto 1,90m 1,80m de você colocar a bunda lá atrás na posição do garupa e que na EV1 2019 você tinha um apoio de lombar e atrapalhava né pra quem quisesse sentar mais recuado e aqui eles melhoraram tiraram esse apoio lombar e deixaram a scooter mais o banco mais lisinho e o banco tá muito confortável tá muito gostoso não vi problema nenhum tô maneirando aqui porque eu quero chegar em casa né e eu não trouxe carregador não e eu estou a 14km de casa quero chegar em casa será que dá com uma bateria só 14km então gente é isso tô chegando aqui na RL então tirem suas conclusões tirem suas próprias conclusões façam os cálculos assistam o vídeo de ontem vou colocar o card aí pra vocês assistirem o vídeo de ontem façam as contas pra quem acha que eu tô fazendo conta errada conta de bêbado faz as contas pega o vídeo lá pega o print da tela que eu mostro faz as continhas aí e não tem mentira não não tem pegadinha e se você comprou uma EV1 se você comprou um EV1 Sport quiser mandar o vídeo pra cá faz o teste na sua EV1 manda pra cá o vídeo eu vou colocar aqui na descrição do vídeo na descrição desse vídeo eu vou colocar as instruções pra você me mandar um vídeo você faz um vídeo no formato MP4 pode fazer não precisa você tá pilotando a moto você pode só comprovar falar o que aconteceu dar o seu relato e eu publico publico aqui na minha plataforma faz o teu vídeo lembrando faz no formato horizontal manda pra cá dá seu relato aí se é positivo se não é se você conseguiu bater aí os 100km prometidos pela Volt de autonomia pode mandar o vídeo você sobe lá no teu Google Drive ou One Drive e compartilha com o e-mail que eu vou deixar aqui tá tá aqui a RL Motos e vamos ver aqui agora a volta tá bom deixa aí o comentário de vocês quero ver o que vocês acharam disso galera e aí conta pra mim o que vocês acharam 36km de autonomia uma bateria só deixa aí o comentário de vocês tem acho que quanto é custo você escuta 13 mil 12 mil alguma coisa vai lá no site da Volt uma bateria tá não chega aos 100km de autonomia e eu vou fazer mais testes eu vou insistir mas pra mim ficou bem claro porque eu já tive uma EV1 2019 eu vou fazer um outro teste amanhã eu vou gravar de novo tá pra quem achar ah mas é porque a primeira carga não tem problema eu vou carregar hoje essa bateria que tá aqui e vou rodar de novo amanhã eu vou rodar todos os dias tá aguardem vídeo amanhã que amanhã eu vou testar essa bateria aqui e vou tentar mostrar pra vocês a autonomia dessa bateria vou carregar essa porque eu não sou doido de ficar rodando com essa sem deixar um backup se não tô lascado tá bom deixa aí você que já tem um EV1 Sport deixe seu comentário quero saber o que você pensa e se você quiser compartilhar da sua experiência positiva ou negativa as instruções estão aqui na descrição do vídeo pra você me mandar o seu vídeo tá bom beijão valeu